O Dia Nacional do Cigano, celebrado em 24 de maio, tem o objetivo de promover a valorização da cultura cigana, combater a discriminação, promover a inclusão social e buscar a igualdade de direitos para essa etnia. Conforme o escritor e terapeuta quântico brasileiro Hélio Menegluso, os ciganos têm uma história cultural rica e variada. Oriundos de várias regiões do mundo, como Índia, Europa, Oriente Médio e África, eles se espalharam por diferentes países, levando consigo seus costumes, tradições e línguas próprias. No Brasil, os ciganos têm uma presença significativa e contribuem para a diversidade cultural do país. Eles mantêm suas tradições, línguas e práticas culturais, preservando uma identidade única. A celebração é uma oportunidade de reconhecer, valorizar e promover a conscientização sobre a história, cultura e desafios enfrentados pela comunidade cigana. O Bispo Auxiliar de São Paulo, Dom Jorge Pierozan, meu ex-aluno no curso propedeutico, foi ordenado presbítero no dia 24 de maio de 1997, em homenagem à cultura cigana, haja visto que conviveu parte de sua educação seminarística junto aos nomades ciganos e conserva empatia, gratidão e reconhecimento pelo aprendizado. Meneguso diz que é necessário respeitar a diversidade cultural de nosso país, a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos, independentemente de sua origem étnica. E ocasião para reforçar esse compromisso e trabalhar pela construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Estamos transcendendo. Gratidão.